Elielton Pancadão Eu conto as horas pra te ver chegar Teu cheiro fica no meu cobertor Me traz vontade de fazer amor Você tem a tranquilidade que eu tanto precisava Essa é a principal que o meu corpo desejava Espero a vida toda, acaso, se preciso for Peço uma coisa, me escuta, por favor Não vai mais Não vai mais Não vai mais Não vai mais Esculpa a mão no seu coração Elielton Pancadão O repertório mais estranho do Brasil Serial do Pancadão pra tocar no Paredão Pancadão chegou Não vai mais É o nome da música Eu conto os dias pra você voltar Eu conto as horas pra te ver chegar Teu cheiro fica no meu cobertor Me traz vontade de fazer amor Você tem a tranquilidade que eu tanto precisava Essa é a principal que o meu corpo desejava Espero a vida toda, acaso, se preciso for Peço uma coisa, me escuta, por favor Não vai mais 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 Escuta aí Elielton Pancadão O repertório mais estranho do Brasil Não vai mais Não vai mais É pra tocar no paredão Escuta Escuta aí Ou Não vai mais